E agora, Patrícia quer saber porque os dois brigam tanto. Por que ele tem tanta raiva de você? Bom, se você tiver tempo e paciência, eu posso te contar. Meu cunhado, com Eduardo Mendonça, Matheus Flores, participação de Lázaro Teixeira. Apresentando Janaína Freitas e Gabriel Moura. Uma produção SGTV Estúdio. E agora, Patrícia quer saber quando eu estou em volta do tempo.